E fala rapaziada, tudo bem com vocês tropa? Comigo tá tudo bem né, graças a Deus. Seguinte tropa, tamo aqui hoje com mais um vídeo do canal rapaziada. E tropa, hoje tamo com GTA, mod Polícia Militar do estado de Mato Grosso rapaziada, beleza tropa? Então é o seguinte, quem for de Mato Grosso já deixa o like rapaziada, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? E se você não for de Mato Grosso, faça o mesmo, beleza? Porque assim, você vai garantir que quando eu passar de novo, o YouTube vai te avisar, beleza? Vai que amanhã eu trago o jeito da nossa cidade, beleza? Você não vai querer perder, né? Então já saca o dedão no joinha rapaziada e se inscreve no canal, beleza? Pra ficar por dentro de todas as novidades, beleza rapaziada? E tropa, assiste o vídeo até o final pra não perder os comandos, beleza? E eu vou mostrar tudo, não tudo porque o vídeo já tá muito longo, beleza? Mais caras que vocês queiram saber, é só tá fazendo download e jogar, beleza rapaziada? Então, é isso tropa, bora pro vídeo. Seguinte rapaziada, antes de tudo, pra você iniciar o serviço aqui no GTA, no modo polícia, né? Vocês tem que ir atrás da delegacia, beleza? Ou você aperta o botão de insert, ó Vai aparecer esse teclado e você pode escolher aqui a viatura, vai aparecer uma viatura e um passeio pra você, beleza? E fecha aqui, ó Mas eu vou mostrar o método tradicional que é ir atrás da delegacia, beleza? O delegacia fica aqui, ó, pra quem não sabe, ele fica aqui, ó Localiza esse nó aqui no mapa e bem do lado dele tem aqui, ó Essa residência com o formato de E, beleza? Um é o contrário, eu acho que um é o contrário, né? Um somado de três Aí é só marcar na frente dela e aqui é a delegacia, beleza? Então eu vou tá indo lá pra delegacia e assim que eu chegar lá, eu volto pra vocês, beleza? Vou pegar um carro aqui, ó Você pode roubar um carro Ou você simplesmente aperta a letra O número três e esconde o veículo Vou pegar esse aqui, ó E agora eu vou lá e já volto pra vocês, beleza? Seguinte, tropa Chegamos até na delegacia E antes de mostrar tudo, rapaziada Deixa o like, beleza, tropa Deixa o like, se inscreva no canal E ativa o sininho pra ajudar a gente, beleza? Porque isso aqui dá muito trabalho pra fazer, rapaziada Demora pra fazer o GTA, pra arrumar a ideia tudo, beleza? Demora muito, rapaziada Por isso que eu trago um vídeo por semana, beleza? Às vezes eu nem coloco o vídeo porque Eu não tenho medo de fazer o GTA ainda, beleza? Mas, seguinte, deixa o like aí pra conhecer o nosso canal E ajudar e tá incentivando a gente a continuar, beleza? Então, chegando lá na delegacia Deixa eu jogar aqui, ó Você vai apertar o botão de F8 No teclado, lá assim, ó Vai aparecer esse checkpoint aqui, ó Vai ter umas diétricas parábolas aqui, beleza? Aí, você vai entrar nesse checkpoint aqui, ó Ó, entra aqui, ó Não tem muitas skins Não tem skins de Mato Grosso, beleza? Já avisamos, ó Essa aqui nem é de Mato Grosso, da Bahia Essa aqui da Rotam Mato Grosso, beleza? O resto não tem trampo aí, ó Infelizmente, não tem skin Mas tem viatura, beleza? Vamos pegar essa aqui da Rotam mesmo E lembrando que os créditos das skins das viaturas Vão estar todos na descrição do vídeo, beleza? Dos criadores que fizeram aí os mods, ó De viatura tem essa Duster aqui Tem essa Triamblazer Tem essa outra Duster aqui da Rotam Que é nova, né? Eu não lembro de ter colocado ela na versão anterior Ó, tem essa aqui Que é a S10 da Patrulha Rural, Ambiental, né? Não tem moto Não tem também, ó É a S10 da Rotam E a Triamblazer da Força Tática O helicóptero não é de lá, beleza? Da Amazonas Eu vou até tirar depois Vou pegar essa Duster aqui mesmo Deixa eu ver a paz já da... Se quiser um parceiro é só apertar aqui em parceiro Escolher parceiro E escolher um parceiro Não tem a da Rotam também Pronto Eu acho isso aí, ó Pra você selecionar mais armas Você aperta a letra N E para ela ficar na primeira pessoa Você aperta a letra V Até o número da câmera, ó Quem quiser configurar É só apertar Alt mais B Aí vai poder configurar Beleza? Eu gosto de usar assim Cadê? Pegar aqui a arma Eu gosto de usar assim, beleza? E é isso Agora eu vou mostrar os comandos da viatura, beleza? Beleza, rapaz Agora eu vou mostrar os comandos da viatura, beleza? Entra aí, Chico Pra não causar confusão aí, né? Ó Nem todas as viaturas são adaptadas com a Giroflex, beleza? Ó Pra ativar o Giroflex, você aperta F12 Pra ativar o Giroflex normal E pra ligar o adaptado, você aperta J Olha aí Já ligou o adaptado, beleza? Não são todas que são adaptadas, beleza, rapaziada? Olha aí, ó Pra configurar, você aperta F11 Aí vai poder configurar o modo que pisca Ó Tá vendo? É... Pra desligar, você aperta F10 Pra desligar o Giroflex Pra ligar o Giroflex, você aperta F10 Pra ligar o Giroflex, você aperta F10 F9 Pra desligar também Pra aceitar as ocorrências, você aperta a letra Y E pra ligar, você aperta a letra N, beleza, rapaziada? E pra pegar a matra da viatura Ou de qualquer outro veículo Tem alguns que não funcionam, beleza? Mas a maioria funcionam Você entra no veículo primeiro Depois, você vem atrás dele aqui, ó Aperta a letra E E escolhe a matra de CQ, ó M4 A12 Beleza? E pronto, rapaziada, aqui, ó Beleza? Lembrando que o som tá modificado, ó Ó Tá muito top, beleza, rapaziada? Eita E se caso você quiser adicionar veículos Pode adicionar, beleza? Ou se você quiser tirar algum molde É só entrar na pasta modloada E tirar algum molde Ou colocar alguma outra viatura Que você tenha aí, beleza? Então é isso, rapaziada O básico dos comandos é isso, né? Agora eu vou mostrar como é que aborda um carro Bora, Steve Seguinte, então Bora abordar os carros aqui, ó Tem duas pessoas no carro Você vai apertar contra do lado direito Uma vez E vai abordar o cara, ó Agora é só descer E vir aqui no checkpoint É duas mulheres, né? Ó, vai aparecer ali em cima as informações, beleza? Ó, dirigindo o nosso peito Você vai aparecer ali embaixo Pediu o RG Rapaz, ó, pediu o RG dela aqui, ó Ó, tá tudo certo Vai aparecer ali embaixo As informações da pessoa, beleza? É... Vou deixar a mulher aí, né? Ela não fez nada E essa aqui Então se você quiser Bota que ela queria bater no policial A nossa frente, né? Agora eu vou botar um NPC aqui Pra mostrar pra vocês Vai ser esse cara aqui mesmo Ó, você mira na pessoa, ó De frente aqui, ó Mira pra ela levantar a mão Mira Apenas a letra E Vem aqui atrás E vai aparecer a informação lá em cima, ó Levar pra delegacia ou pedir transporte Você vai levar pra delegacia aqui Só pra mostrar pra vocês, ó O que é que eu vou fazer E entra na viatura E o cara vai entrar também Sorteito apreendido Meu Deus Vou tentar mais uma vez Pra toda a viatura ali E eu quero mostrar pra vocês Como é que prende cidadão Rapaz Entra Steve Entra Steve, meu Deus do céu Tô agoniado já aqui, rapaz Terceira vez que não entrava isso aqui E o cara pulou da viatura Sorteito apreendido Ó, lembrando que o rádio Tá em português, beleza? Agora vai dar certo Ó, vem aqui embaixo da viatura Da delegacia Eita Embaixo, ó Oxi Ó, tem até armamento aqui, ó Pronto O cara foi preso Agora é só ir embora Beleza, rapaziada? E é assim que aborda o cidadão Seguinte, troca Eu tô aqui aqui de viatura, né? Peguei essa Duster aqui da Rotão De Mato Grosso E conforme você for andando no mapa Você vai ver que tá modificado Que não tá, beleza? No caso aqui o hospital é novo, né? E que já tá top Troca, tá top Mas infelizmente ele cracha, né? Vai ter uma hora que ele vai crachar E isso é normal Do jeito que é a mod de polícia, beleza? E seguinte, rapaz Se inscreve no canal aí, beleza? Passando aqui pra lembrar vocês, né? Caso você tenha esquecido Deixa o like Se você tá gostando do vídeo E ativa a notificação do Do canal, beleza? Pra sempre que eu lançar vídeo novo O YouTube te avisar E você ser um dos primeiros A ficar sabendo, beleza? E, rapaz, eu vou atender uma coisa aqui Pra vocês, né? Que é o padrão de todo vídeo Só pra dar uma emoção no vídeo, né? Deixa eu atender aqui uma coisa aqui E pegar uma chamada aqui rapidão Ó, dois indivíduos atacam a descinamento Ele tá tornado, não tá tornado Então, tem lá Ele tá vendo a situação Tá eu e um patamarca aqui Ai meu Deus Ó, tá eu e outro estive aqui Bora lá, vamos resolver a situação Então, daqui é Geralmente, aquela área ali Continua pra mudar Eles, eu me peço embaixo da terra Acabou a outra boninha Vem vendo lá, tá? Vem pra viatura, tá lá embaixo da ligação Ó Desmarcar aqui Eles vão atirar na nós Pra viatura, bem aqui logo Eles vão atirar na gente Eles vão atirar na gente Pegar logo o fuzil aqui E ir preparado Faz sim Beleza, bateu os caras Mas os caras sumiram Eita Agora fechou o jogo Então, tropa Iniciei aqui outro novo jogo, né? Vocês acabaram de presenciar o Viva ali Jogo crashando, né? Pra você ver que até no BPC crash O BPC é bom, rapaziada Mas até no BPC crash, beleza? Normal isso Então, aproveitando a situação Pra você que não gosta da terra de ligacia, né? Você pode apertar a tecla insert Que eu já falei, né? Escolher uma viatura Vou pegar essa aqui, ó Infelizmente, eu não tive tempo de renomear ali Que eu acabei esquecendo, né? Clica em fechar Com o botão de espaço, beleza? Porque se você apertar enter E vai bugar E o carro atropeou o meu parceiro Rapaz Eita E atender a corrença Mas aqui já é a corrença, né? Só vem outra ali, ó Deixa eu pegar aqui uma arma Mais poderosa aqui Porque aqui eles vão atirar em mim É a arma mais potente aqui Porque eles vão atirar em mim Sai, Steve Sai, sai, sai Eita Meu Deus Sai, cara Sai Meu Deus, cara Meu cara me atropelou Fica esse graça Enquanto eu tenho fogo perto Beleza, rapaziada? Meu Deus O catão cego hoje Ó, sumiu Porque o fogo apagou Isso aqui Nem precisou da corrença, né, rapaziada? Essa aqui foi a corrença aí já, né? Então, rapaziada É basicamente isso do vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E me segue no Instagram, rapaziada Caso você queira, né? Se precisar de ajuda É só seguir lá Chamar no Instagram Ou entrar no grupo do Discord Ou no grupo do WhatsApp Que tá na descrição desse vídeo Beleza, tropa? E agora eu vou mostrar Uma viatura do lado da outra Beleza? Pra vocês Beleza, rapaziada? Já volta aí com vocês, tropa Seguinte, tropa Aqui estão as viaturas, beleza? Como eu havia dito Lá no começo do vídeo Nem todas elas são adaptadas, beleza? As que estão adaptadas Estão com o Giroflex adaptado ligado Beleza, rapaziada? Aí, ó Essas duas são novas, né? Olha aqui, ó Então, só Quatro são adaptadas E duas não são Ah, falta mais uma Pera aí Ah, não São só essas mesmas Estou enganado, tropa Então é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Pra dar uma força, beleza? E ative as notificações Do sininho Pra não perder os próximos vídeos, beleza? E deixa o like, rapaziada Se você gostou do vídeo E comenta também, beleza? Dê sua opinião Dê uma Uma ideia De próximo vídeo, beleza? De qual estado você quer Beleza, rapaziada? E é isso, tropa Valeu, falou Fui rapaziada Até o próximo vídeo, tropa E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!